Kik Butovsky fez parte da infância de muita gente, inclusive da minha. Todo o enredo desse desenho é incrível e com toda certeza é um dos meus desenhos favoritos. Para relembrar um pouco nossa infância e deixar um clima de nostalgia, trouxemos 5 fatos que você não sabia sobre Kik Butovsky. Então, bora pro vídeo! Kik Butovsky tem 52 episódios que foram produzidos em cerca de 2 anos, de 2010 até 2012. Mas o mais engraçado disso tudo é que dentre todos os episódios que acredite ou não são transmitidos até hoje na DisneyXG, nunca foi mostrado o que é embaixo de seu capacete. É bem comum séries e desenhos terem alguns erros, principalmente se tratando de um desenho para crianças, onde perceberem os erros são bem menos comuns. Pensando nisso, separamos algumas cenas de erros para vocês se ligarem. No episódio O Triciclo, Brianna diz que o glitter que ela colocou no Triciclo X5 era permanente, mas o Kik conseguiu tirar todo o glitter facilmente. No episódio Se Livro Matassem, Kik sai da biblioteca extremamente sujo de lama. Depois que Gunther fala com ele, ele simplesmente aparece limpo. E no episódio Kik saura o Rex, Gunther consegue levantar um carro, enquanto no episódio Jantar do Dia das Mães consegue levantar um touro. Mas no episódio Peixe Del Diablo, a Disney simplesmente decidiu que os braços de Gunther eram fracos demais para remar um barco. Na primeira temporada, o skate oficial de Kik é azul e contém listras brancas embaixo. Já na segunda temporada, as listras brancas basicamente já sumiram e agora contém muitas manchas no lugar das listras, que parecem curativos. E sim, isso foi totalmente proposital. Eles fizeram isso para mostrar que Kik já quebrou o skate diversas vezes. No episódio Obsessão por Kik, o nome da loja de donuts é Macs Donuts, e eu não sei se vocês conhecem, mas fora do desenho existe uma grande rede de fast foods de lanches, sabe uma em que aluga um M amarelo? E sim, isso foi uma referência ao McDonalds. Quando mais jovens, acho que nunca paramos para pensar nisso. Kik é literalmente uma criança e tem apenas meio metro de altura, mas já possui uma voz extremamente grossa para sua idade. Se vocês não lembram como é sua voz, vou deixar um trechinho mostrando a voz de Kik aqui. No final do último vídeo, disse que pensava em fazer um vídeo contando toda a história de Kik vs Cat, e sim, nós vamos criar. Pode demorar um pouco para fazermos o roteiro, principalmente que para contar tudo certinho teremos que ver todos os episódios novamente, mas farei com grande prazer. Se vocês também quiserem um vídeo contando toda a história de Kik Butovskis, deixe nos comentários. comentários. Bom, por hoje é só e até uma próxima vez! Tchau! 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 Obrigado.